Pessoal no vídeo de hoje eu quero apresentar o efeito medicinal da babosa em nossas galinhas muitos criadores não acreditam do potencial fitoterápico das plantas medicinais para os nossos animais mas sempre eu utilizo aqui inclusive eu tenho uma série de vídeo aqui onde eu já apresentei para vocês como eu uso as plantas medicinais na ração e na água de nossas galinhas e hoje eu falo da babosa da sua importância e como eu uso ela aqui na criação de nossas galinhas de postura então acompanhe todo esse vídeo assiste todo esse vídeo compartilhe com os amigos criadores deixe sua curtida e deixe o seu comentário que eu tenho certeza que vai ser muito importante pessoal como que eu utilizo eu retiro a folha do pé não é isso a folha da babosa e deixe escorrer é a seiva essa seiva ela é muito rica em compostos em princípio ativos como aloína alantoína e antranquinonas que são são excelentes cicatrizantes tanto a seiva como o gel mas para a ingestão essa essa seiva é eu não recomendo é nem na água das galinhas e nem na ração então deixa escorrer a seiva lavo a folha pico ela em pequenos pedaços faço pequenos cortes para acelerar o processo de secagem e logo depois eu deixo esses pequenos cortes pequenos pedaços da casca é secarem seca ao sol três a quatro dias secando ao sol é e depois eu passo esse material na forrageira depois de seco esse material vai vai virar um pó vai virar o farelo da folha da babosa seca ok então então depois dela triturada pessoal esse material foi retirado do pé foi escorrer da seiva depois foi picado em pequenos pedaços bem lavado esse material seco ao sol por três a quatro dias ou até mais dependendo das condições climáticas da tua região é e logo depois triturado então esse pó da a folha da babosa eu utilizo é em 01 a 05 por cento na ração é de minhas galinhas ou seja é 100 gramas para cada 100 kg de ração ou 500 gramas para cada 100 kg de ração vai depender de que vai depender da necessidade que eu observo aqui na minha criação ok então essa é a quantidade que eu uso é em cada 100 kg de ração eu utilizo 100 gramas desse material triturado seco e triturado na ração de nossas galinhas na fase adulta eu só utilizo isso aqui para galinha na fase adulta ok pessoal mas pode ser utilizado também em animais jovens sim eu já li alguns artigos científicos que mostra excelentes resultados do uso do pó da casca e do gel é na alimentação de galinhas com excelentes resultados então a aloe vera possui inúmeros compostos ativo o pessoal é como enzimas enzimas como a lipase brachidinase protease mono e polissacarídeos aminoácidos vitaminas a vitamina b12 vitamina c vitamina d é saponinas que atuam no intestino facilitando a vitamina facilitando a absorção de algumas substâncias é então essa esse essa planta medicinal ela é muito importante é um excelente cicatrizante é como eu já falei para vocês eu só alguns artigos que eu li mostraram efeitos benéficos do uso da babosa da aloe vera na dieta de frango de corte infectado com é infectado com protozoário é que causa a coxidiose o protozoário do gênero emmeria da espécie máxima então isso é muito importante saber que é que a babosa é benéfico no controle da 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 de proteína de proteína de bactéria como eu falei para vocês ela renova fora bacteriana no trato gastrointestinal dos animais melhora a absorção dos nutrientes quando o teu animal consome é o farelo da folha da babosa melhora melhora o sistema imunológico garantindo assim melhor e mais resistência a a outras infecções que acontece na tua criação então existe alguns artigos científicos que avaliaram o uso da da babosa e é um excelente antibiótico natural que com certeza vem sendo utilizado é a muito tempo na saúde é humana e no uso veterinário existe produtos naturais hoje na indústria e na sua composição tem a babosa devido a ser utilizando essas propriedades dessas propriedades que eu falei além desse desse aumento dessa melhoria na nutrição de suas aves ela ela possui o seu uso é veterinário é possui seus benefícios devido às suas propriedades anti-inflamatória antioxidante antibacteriana antivirais antiparasitárias e antifúngicas então são inúmeros benefícios devido a essa constituição biológica ativa que a babosa possui rica em minerais vitaminas enzimas açúcares compostos fenólicos aminoácidos saponinas ligninas esteroides quando você usa na a alimentação de suas aves traz inúmeros benefícios ok melhora a digestão e reduz a incidência de doenças é na na sua criação eu só deixe sua curtida aí deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários do vídeo eu vou colocar aqui na descrição do do nosso vídeo é alguns vídeos que eu já publiquei aqui no canal com o uso de plantas medicinais na água e na ração de nossas galinhas se você usa esses produtos naturais deixe aqui nos comentários a sua experiência com esses produtos vai ser muito importante e vai enriquecer o vídeo de conhecimento aí da tua criação e se você tiver interesse em em ter esses artigos científicos esses estudos que usam a babosa e já usaram a babosa na alimentação é das galinhas de frango de corte mande um e-mail aqui para o canal sertão caipira que será um grande prazer responder você eu espero que você tenha entendido direitinho o vídeo eu sou jenilson bezerra eu sou só tecnista e você é sempre muito bem-vindo ao canal sertão caipira inscreva-se no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações fiquem todos com deus e até o próximo vídeo